Oi gente linda, segunda-feira, dia de que? Mai Tai! Vamos treinar, por quê? Porque o Brasil é machista, vai lá, Música de Santos, machismo mata. Tá treinando. Sixty, Model, Rose, Velami, Agenciada, Ciii, Fulcomba, pá, 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 não deixa a guarda aberta, não deixa a guarda aberta. Por quê? Defesa dos animais. We stand with Ukraine, fucking Putin. Putin's a criminal war. War, war. Sessenta e um anos, cinco meses. Karate, Shatukan, Mai Tai. Vai encarar? Deixa eu só mostrar um treco aqui pra vocês. Olha por quem eu luto, pelos vira-latas. É do Abrigo João Rosa, eu apoio. Apoio o Projeto Toca do Bicho, mas essas camisas são do João Rosa. Apoio a Ucrânia, apoio e te ensino a lutar a Mai Tai, tá? É só contactar comigo na Sixty Model, de Rose, Velami. Tá aqui, ó. Oi, oi, oi. Vem. Vem. Abaixa pra você ver. Veg Solution, os cachorrados vira-latice. Serena vegana, sessenta. Por quê? Mulher que sabe lutar, fica empoderada. Mulher que sabe lutar, não perde na vida. Mulher que sabe lutar, é uma mulher independente. E não dá, não. Nesse século XXI, esta merda explodindo em guerra, e você sem saber se defender, é bandidinho. É bandidinho. É bandidinho. É bandidinho de lagoa. É bandidinho de lagoa. É gente ruim. É tarado. É louco. Tem tudo. Não é só aqui nessa lagoa, não. Tem tudo, em tudo quanto é lugar. Então, não vem, não. Sessenta e um anos. Meto porrada. Karate, chutukan, faixa verde. Faixa verde. E maitai. Tente combate. Ajoelhada. Eu te ensino. Só procurar aqui, nas redes, que eu te ensino. Babá. Estou até hoje atrás daquele bandidinho que tentou levar minhas joias. Tentou levar o presente da minha amiga aqui na Borras. Olha lá. Pedra da gávea. Tudo beleza. Rosinha. Rosinha. Ah, está pensando que idosa sim, velha não, tá? Vai para merda se tu me chamar de velha. Velha, mas tu não faz a metade do que eu faço. A metade. A metade do que eu faço. Six and sexy. Agenciada. Sixty moda. Sixty moda. Rosivelame. Agenciada. Fifty modas. A agência é fifty, mas eu sou six. Se sessenta e um anos, cinco meses, caminhando para sessenta e dois. Porrada. 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 Yeah. Ah. Não deixa a guarda aberta, não. Se não te levam, malandragem. Carioca, sim, senhor. Cariocando no Rio de Janeiro. Que mais fuder o mundo todo. Que é o machista aqui. Isso não é pichação. Isso é ativismo brasileiro que ama a Ucrânia. Que ama os guerreiros. Ama a luta ucraniana. Stop put. Put the criminal war. Stop war. Stop. Miserable war. Nuestras guerras. Nuestros muertos. Luto. Luto. Eterno. Luto pela Ucrânia. Luto pelo Brasil. Luto pela minha vida. Luto pela minha profissão. Luto. E não tem moleza, não. Pá. Pá. E não tem moleza, não. Vai seguir? Fala lá nos comentários. Aonde aí? Eu vi outro helicóptero para me atentar a ideia. Ainda bem que ele foi para lá. Toda vez que eu quero fazer um vídeo, vem o helicóptero. Eu falo, como é que é? Vai atrapalhar? Não pode atrapalhar. Aqui, ó. E aí? Pá. 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 Pá.